Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A proteína que é importante para o corpo, o carbo, o que também é importante para o corpo. Portanto, tudo que o corpo fez, tem um importante para o corpo para o corpo. O problema é que a gente tem que cairá, a equidade de cairá, a equidade de cairá, a equidade de cairá e a equidade de cairá. Essa é a coisa mais clara. Hoje nós vamos falar de dois materiais, que eu acho que eles são superfood. Para o menos, as pessoas não têm que cairá, não têm que cairá, não têm que cairá, não têm que usar essas coisas em dia. Ou em routine de cairá, mas hoje nós vamos nos ensorçarmos sobre eles, vamos nos ensorçarmos sobre eles, e vocês têm que cairá, ou não? Vamos falar de uma coisa que é a primeira coisa que é a chlourophyll. Essa é a chlourophyll. Vocês todos nos conhecem a chlourophyll ou a chlourophyll. A chlourophyll, A chlourophyll, que é importante, é importante ver todas as chlourphll. A chlourophyll é importante ver todas as chlourophyll. Então, a coisa que tem que ter a lua, é a que tem que ter a lua, é a que tem que ter a lua. A questão é que a lua que tem que ter a lua, não tem que ter a concentração de clorofil, mas hoje vamos falar sobre esse suplemento que é a clorofil, que você encontra em qualquer lugar, no site, no Amazon, não vamos fazer uma dica para qualquer lugar. Então, vamos falar sobre isso agora, mas vamos falar sobre as questões ou as questões que podem usar, ou as questões que chegam ao seu corpo. É bom para a lua, se você tem uma lua, antes de começar com alguma coisa, você faz um relacionamento com a lua de lua de lua de forma muito rápida. É muito bom, mas a problema é que tem mais uma lua de lua, se você tem um relacionamento com um relacionamento com os jovens. Claro, a coisa que tem dentro, a usado dentro, tem muito de forma. Tem muito de forma. É um problema para a lua de lua de lua de lua, Determ basicamente, desmolotarem, aflob Essa é algo muito Covid. Ajet к ốt Mike A traders Cohor Coel 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 e o hormônio, o que é muito importante, porque muitas pessoas estão lidando com isso, e também é ajudado em fiquidão do vizão, e não é o trabalho essencial. Deixe-me falar sobre isso, mas onde nós achamos isso? Você pode achar isso em um bacto? Em qualquer fadão, o bacto, o bacto, o bacto, o bacto, o bacto, o bacto, o bacto do bacto do bacto do bacto do bacto do bacto do bacto, ется de vários alimentos, são feitas ou brôcola Nessa vez eu libero Você é bem-vindo Às vezes o cheiro o cheiro de jambuco Devo ver ele Tem pessoas que acham sobre espalda e bebê Nessa vez eu tenho maladindo para curar a futeio ou supe de favorita Quando você fala Diz que ele pode provocar Poder provocar Colossy E engenharia E uso de buraz pode mudar o leitura, então se inscreva no canal. Agora, tem 10 coisas que eu vou falar sobre isso. Então, é uma coisa que eu vou falar sobre isso. E a primeira coisa, é que ele aumenta a produção de red blood cells, aumenta a produção dos cérebros, e, por isso, as pessoas que possam alimia e possam problemas com os cérebros do cérebros do cérebro. E depois, ele vai colocar o semum que tem no corpo e faz um detox. Eu não sei muito sobre essa palavra, mas isso ajuda o que eu faço. A gente que usa o deodorante ou a ferramenta, 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 ou a ferramenta ou um tipo delists. Ou a ferramenta que o cérebro é escolhido, e, quererem convencer a ferramenta. E a ferramenta, evitação combinando a ferramenta deodorante, e a ferramenta sonhante. Afimente que essas ferramenta hover soände ondulfamification a ferramenta do cérebro. e pode ser capazes de fazer isso. Uma coisa muito importante é ajudar a fazer a doenças de bactérias que estão disponíveis no âmbar e no âmbar. Portanto, é fácil de fazer a doenças de bactérias para que a quantidade de doenças pode ser capazes de fazer isso. Então devemos fazer uma forma muito importante Mas ele é fácil de fazer o que as pessoas que possam desmissar Antioxidants Então nós estamos falando muito sobre o antioxidant Ou sobre o antioxidante Como blueberry, strawberry, ruman e isso Isso é a mais de 1000 vezes antioxidantes Que estão disponíveis no Brasil Que é o que é o antioxidante 1000 vezes A quantidade que está acontecendo A quantidade que está acontecendo É muito grande O câncer O câncer O câncer que tem um risco É muito importante O câncer do câncer Não é o câncer Mas é muito bom para o câncer O câncer A câncer do câncer O câncer do câncer O câncer do câncer O câncer do câncer O câncer do câncer do câncer O 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 gregos, que tem várias chances de fazer a vagina e essa capacidade te ajudar a tratar a criação do gregos aqui falamos aqui o gregos a massa vai dar uma massa a massa... vamos ver isso aqui aqui embaixo aqui embaixo O cê é um pouco mais aqui embaixo 120 cêrving a partir do que o que é escrito a 15 noções para o que é a limão agora para ver o que é o que é aqui embaixo aqui embaixo e agora . 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 ae é uma coisa boa, tem que ter que ver com vocês a outra coisa que vamos falar é a moringa moringa é uma coisa que nós estamos comendo em gênero é uma pessoa que está disponível em todo lugar em jejum e naquina pode falar com pessoas em vistas, pessoas do Brasil mas tem que se usa muito por eles E é considerado que é o melhor que eu falo agora, no final, é considerado que é o melhor que eu falo para o superfood, para os produtos que estão disponíveis. O que está escrito naquilhante aqui, é o doze, tem 4 clorofil, dentro dela clorofil. Hoje eu quero te dar para fazer o que eu vou dar para fazer. e 9 vezes mais de proteína que tem mais de proteína que tem aqui essas informações se você gostar de fazer isso se você gostar de fazer isso é isso é isso é isso é isso é uma mudança para aquecida para aquecida para aquecida é uma das opções que ocorrem para aquecida aquecida para aquecida para aquecida dos pessoas que têm essa doença das doenças e também as doenças das doenças que tem como os pacientes de sangue, como os pacientes, os pacientes e outros que podem ser usados por causa da coragem. Ou seja, pode ser usado por causa da coragem ou pode ser usado por causa da coragem. Não é que o que o açúcar vai se desfazer muito quando você beber uma coragem para que as pessoas que têm uma coragem de sangue, devem ser descanso. Mas há uma doutora que dizia que a gente tem 7 gr de sangue de sangue para o tempo de 3 anos, isso foi um nível de açúcar de 13% no tempo. Portanto, as pessoas que têm de açúcar, podem ter de açúcar de 13% ou 15% de açúcar. Para reduzir o nível de colesterol, e, por isso, a saúde. Nós falamos que há muito como a iron e vitaminas, que ajudam a proteger o colesterol de colesterol de forma maior, muito mais até a passagem dos quente que é conhecido que é a falar De nada mais a coisa é a moringa O fê a amante albocク o o a sang sessão o 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 E aí 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 E aí